Capítulo 7 O Vale Secreto Algum tempo depois, certa manhã, recebi pelo correio uma estranha carta em que me pedia que procurasse um determinado endereço em Tucson, Arizona. Deixava transparecer a ideia de que a informação que me deveria ser dada era de tal natureza que só pessoalmente poderia ser explicada. Considerei o modo singular mediante o qual o pedido chegou até mim, sentindo, porém, um desejo interior de atender ao chamado. Poucos dias depois, dirigi-me ao endereço dado. Toquei a campainha e quase imediatamente a porta me foi aberta por um homem alto e esguio, de mais ou menos dois metros de altura, beirando os quarenta anos. Cabelo cinza, tom aço e olhos também cinzentos. Dei-me a conhecer, e ele me saudou com um aperto de mão sincero e cordial, o que revelou ser meu interlocutor, fora de dúvida. Um temperamento leal e fidedigno. Seu olhar era firme e destemido. E ele dava a impressão de possuir grande reserva de energia. Senti que havia nele uma harmonia interior, fora do comum. E percebi que isso só poderia significar o início de uma profunda e grandiosa amizade. Ele também pareceu estar ciente de algo interior, que fazia surgir entre nós uma atração recíproca. Pediu-me que entrasse e me sentasse. Estais aqui a meu pedido. Começou, e eu me confesso extremamente grato, por mais estranho que isto vos pareça. Vosso endereço me foi dado por alguém de quem falarei mais tarde. Como explicação, devo dizer-vos, que fiz algumas notáveis descobertas, cuja ver a cidade peço que aceiteis, em confiança. Até que eu vos possa levar comigo e provar-vos sua autenticidade. Aconselharam-me a entrar diretamente em contato pessoal convosco. Como sendo a única pessoa a quem deveria ser feita esta revelação, com o qual ando preocupado. Como ponto de partida, terei que me reportar a fatos que ocorreram há 20 anos. Tinha eu, naquela época, uma linda esposa. Sei agora que ela era dotada de um grande desenvolvimento interno de que, então, não tinha eu percepção. Nasceu-nos um filho, a quem ambos idolatrávamos. Por cinco anos, a nossa felicidade foi completa. Subitamente, sem qualquer aviso ou razão aparente, a criança desapareceu. Procuramos incessantemente durante semanas a fio e fizemos o que era humanamente possível para encontrá-lo. Mas tudo em vão. Finalmente, perdemos todas as esperanças. Minha esposa nunca se recuperou do choque e cinco meses mais tarde morreu. Nos últimos dias de vida, fez-me ela um estranho pedido. Que seu corpo permanecesse sete dias na sepultura, depois do seu passamento, para ser em seguida cremado. Pareceu-me esquisito, porque nunca havíamos ventilado nada que dissesse respeito a esse assunto. Entretanto, aqueci aos seus desejos. Imaginai minha surpresa quando, cinco dias depois do funeral, recebi um chamado do zelador do cemitério para dizer-me que encontrara pela manhã a sepultura aberta, tendo o corpo desaparecido. Não foi possível descobrir-se o menor indício de qualquer coisa que se relacionasse com essa estranha ocorrência. Dezesseis anos mais tarde, ao despertar pela manhã, encontrei no chão do meu quarto uma carta que me era endereçada, sem nenhum sinal de que tivesse passado pelo correio. Apanhei-a, abria e li seu conteúdo, que me deixou assombrado e incrédulo. Dizia Vossa esposa e vosso filho estão vivos, fortes e passam bem. Vê-los em breve. Tende paciência até que chegue a ocasião. Regozijai-vos por saber que a morte não existe. Em tempo determinado, recebereis instruções sobre o modo de agir implicitamente. Tudo depende de vosso silêncio absoluto. Vereis e recebereis a explicação completa de tudo o que parecia tão misterioso. Compreendereis então, por que razão a verdade é mais estranha e mais espantosa do que a ficção, visto que a mais extraordinária ficção não é senão a reprodução de uma verdade que existe em qualquer ponto do universo. Assinado um amigo Meu amigo, podeis bem imaginar o meu assombro. A princípio, não acreditei em uma palavra sequer. Ao entardecer do terceiro dia, estava eu sentado junto à lareira quando ouvi a voz de minha amada esposa. Tão clara e distintamente como se ela estivesse a meu lado, na sala, dizendo Roberto, meu amado, estou viva e passo bem. Nosso filho está comigo. Seremos muito felizes quando estiveres novamente conosco. Não desconfieis da mensagem. Ela é absolutamente verdadeira. Serás trazido até nós se não permitireis que a dúvida te feche a porta. Falo-te pelo raio sonoro que um dia has de aprender a usar. Não pude suportar a tensão por mais tempo e disse Aparece-me e acreditarei. Instantaneamente a voz replicou Espera um momento. Dentro de três minutos, um brilhante raio de luz dourada penetrou na sala, formando um túnel em cujo extremo oposto se achava minha bela esposa. Inegavelmente era ela. Querido, disse-me, milagres aparentes têm ocorrido em tua vida durante anos. Mas por não ter sido tua atenção atraída para o rumo certo, tivemos que esperar até agora. Confia na mensagem que te chegará às mãos. Então virás a nós. E eu te asseguro que um novo mundo se abrirá. Para o nosso grande amor não há barreiras. O raio de luz desapareceu instantaneamente e com ele a voz. Minha alegria não conheceu limites. Eu não mais podia duvidar. Senti um alívio, uma paz e um repouso que havia anos não experimentava. Sucederam-se, então, semanas de espera, que eu sei agora, consistiam numa preparação que se operava dentro de mim. Finalmente veio a mensagem porque eu tanto ansiava e com ela um diagrama e instruções a serem seguidas. Vi que estas me levariam às altas montanhas que ficam a sudeste de Tucson, Arizona. Preparei-me para partir imediatamente, dizendo aos meus amigos que ia fazer uma pequena prospecção. Proví-me de um cavalo e de um animal de carga, sentindo muito pouco desconforto e nenhuma dificuldade em observar as instruções recebidas. Se fosse possível seguir em linha reta, teria coberto a distância facilmente em dois dias. Antes do pôr do sol do terceiro dia, cheguei a um cânion, vale ou garganta de paredes altas e verticais. Encoberto, pelo qual teria passado sem perceber, não fosse o diagrama que possuía, acabara de acampar quando escureceu de todo. Envolvi-me nas cobertas e logo adormeci suavemente, sonhando com nitidez que, ao despertar pela manhã, veria um jovem de pé junto a mim a me contemplar. Quando despertei para o meu assombro, lá estava o jovem. Na vida real, ao olhar-me atentamente, saudou-me com um bonito sorriso, dizendo Meu amigo, esperava-o para me acompanhar. Notei que ele havia preparado minha bagagem. E voltando-se, sem adiantar uma palavra, dirigiu-se para o alto do cânion. Depois de quase uma hora de marcha, paramos em frente a um penhasco que parecia fechar o caminho diante de nós. Voltou-se o meu guia. Colocou as mãos sobre a rocha, fazendo pressão sobre ela. Uma seção da parede de 3 metros, talvez por 3 metros e 60 centímetros, afundou cerca de 30 centímetros e deslizou para o lado. Penetramos em um túnel que há séculos devia ter sido o leito de um curso d'água subterrânea. Meu companheiro fechou a entrada atrás de nós. E quando voltamos para prosseguir, uma suave claridade espalhou por toda a parte, de modo que podíamos enxergar distintamente. Eu me sentia assombrado com tudo o que via, mas não me esquecia da recomendação que recebera por ocasião das minhas instruções, isto é, guardar silêncio. Continuamos pelo túnel adentro por mais de uma hora, e chegamos finalmente a uma porta maciça de metal que se abriu vagarosamente ao ser tocada pelo meu guia. Este se afastou para o lado e esperou-me passar. Avancei em meio à brilhante luz solar, quase sem respirar, deleitado com a lindeza da cena que se estendia diante de mim. À nossa frente desdobrava-se um vale de insuperável beleza, com cerca de quarenta hectares de extensão. Meu amigo, disse-me o jovem, regressastes ao lar depois de uma longa ausência, como a vez de compreender dentro em pouco. Conduziu-me então a um lindo edifício, próximo ao sopé de um rochedo escarpado, no extremo superior do vale. À medida que nos aproximávamos, eu distinguia grande variedade de frutas e vegetais que ali cresciam em abundância, entre as quais laranjas, tâmaras, nozes, inglesas e pecãs, fruto da nogueira pecã. Linda cachoeira jorrava, de cima para baixo do penhasco, formando na base uma límpida lagoa. O edifício era maciço e parecia existir ali desde séculos. Já quase o alcançávamos, quando uma bela mulher de branco apareceu na entrada. Aproximamos-nos e minha querida esposa achou-se diante de nós, mais bela do que nunca. Noutra ocasião, eu a tomaria nos braços e depois de todo o sofrimento, porque tinha passado naqueles anos, era quase além do que eu podia suportar. Ela virou-se, pondo o braço em redor do moço que me conduzia e disse, Roberto, este é nosso filho. Filho, tudo o que pude dizer, tão fortemente emocionado estava. Ele adiantou-se, pôs o braço em redor de nós e permanecemos os três por um momento, invadidos por um profundo amor e gratidão. Felizes uma vez mais. De repente, lembrei-me de que eram passados 16 anos desde que ele desaparecera e que naquele momento devia ter 21. Ele respondeu o meu pensamento, dizendo, Sim, pai, tenho 21 anos. Amanhã é dia de meu aniversário. Como pudeste ler meu pensamento tão prontamente? Perguntei. Oh, isto é uma coisa muito comum e fácil para nós. Será tudo muito natural e simples quando compreenderes como fazê-lo. Replicou. Vem, continuou. Deves estar com fome. Arranjemos alguma coisa para comer. Com os braços em redor de mim, entramos no velho edifício. O acabamento interior era em mármore, rosa e onyx branco. Mostraram-me um belo aposento onde o sol da manhã inundava tudo com seu glorioso esplendor. Refresquei-me e encontrei um terno de flanela branca que ali havia sido colocado para mim. Experimentei-o e ajustava-se perfeitamente. Isto surpreendeu-me, mas lembrei-me de novo da recomendação guardar silêncio. Fui para o pavimento inferior e apresentaram-me a um cavaleiro de aparência impressionante, mais ou menos da minha altura, e que possuía olhos grandes, escuros e penetrantes. Pai, disse meu filho, este é o nosso querido mestre Eriel. Foi ele quem salvou a minha vida e a de mamãe e aperfeiçoou-nos durante todos esses anos até que tu estivesse preparado para te reunires a nós. Aqui. Foi ele quem mandou a mensagem e instruções para vires, porque chegou a hora de começares teu aperfeiçoamento definitivo. Entramos na sala de jantar, que era magnífica, e não pude deixar de expressar minha admiração. Ela estava situada no ângulo sudeste do edifício, no andar principal, e era invadida pela luz do sol de manhã e de tarde. As paredes eram de nogueira primorosamente entalhada, e o teto cintilante, marchetado entre os raios com motivos de desenho hexagonal. Uma sólida peça de nogueira, tendo no mínimo cinco centímetros de espessura, apoiava-se num pedestal esculpido e servia de mesa, parecendo ter milênios de idade. Tomamos lugar em redor dela, quando entrou um jovem esguio. Meu filho apresentou-o, dizendo, Este é o nosso irmão, Feng Wei, que nosso mestre trouxe da China quando era ainda criança, na ocasião em que sua vida ia ser arrebatada. Ele é de uma família chinesa muito antiga, e capaz de fazer muitas coisas maravilhosas. Sempre desejou servir-nos, e somos privilegiados e felizes por chamá-lo irmão, e uma das naturezas mais joviais que tenho conhecido. Entre as iguarias do almoço, havia saborosos morangos, tâmaras, deliciosas e bolos de nozes. Passamos para a ampla sala de estar, e mestre Eriel disse-me, Na ocasião em que a vossa querida esposa, que é vosso raio gêmeo, devia ter expirado, viu uma oportunidade de dar-lhe certa assistência, que deveria habilitá-la a alcançar o estado ascensionado, e ter assim, muito maior liberdade, e mais ampla capacidade para servir. Tive o grande privilégio, e a alegria, de prestar-lhe essa assistência. Abri o esquife, restituí-lhe a ação consciente, e tornei-a capaz de levantar o corpo. Este, já tinha alcançado um ponto de alta rarefação, porque seu desejo de luz era muito grande. Sua intensa devoção, era um desejo veemente de luz, o que tornou possível sua ascensão. Expliquei isto a ela, no dia em que pensastes ter ela morrido. Vós três, fostes meus filhos em outra encarnação, há muito tempo. Então, um grande amor teve origem que perdurou através dos séculos. O profundo amor dela tornou possível a assistência e a elevação que se operou nessa ocasião. vosso filho que fora raptado com a intenção de prendê-lo para resgate foi trazido para este cânion. Os dois raptores começaram a discutir e um deles planejou tirar a vida da criança. Surgi diante deles e arrebatei o menino. Eles ficaram paralisados pelo próprio terror e nunca mais se recuperaram. Ambos faleceram poucas semanas mais tarde. Se alguém deliberadamente tira a vida de um ser humano ou resolve mentalmente tirá-la, lança uma causa em movimento que seguramente lhe arrebatará a própria vida. Um sentimento ou desejo da morte de outrem fará a mesma coisa porque ele se dirige para a pessoa avisada e depois começa a viagem de retorno para quem o enviou. Muitas vezes pessoas emitem ressentimento diante de uma injustiça praticada num desejo intenso de livrar o mundo de um certo indivíduo. Isto é uma forma sutil do pensamento da morte que deve voltar para quem o emitiu. Inúmeras pessoas causam a sua própria destruição por essa sutilíssima atividade da personalidade humana, pois ninguém escapa jamais a essa lei imutável. Há muitas fases de sua reação e é porque a humanidade tolera tais pensamentos e sentimentos que a raça como um todo vem experimentando a dissolução de corpo após corpo. O número de seres humanos que perecem por violência física é infinitesimal quando comparado às mortes produzidas por essas sutis atividades do pensamento, do sentimento e da palavra falada. A raça humana vem se aniquilando há milênios por esse modo sutil porque não quer aprender a lei da vida e obedecê-la. Há unicamente uma lei de vida e esta é o amor. O indivíduo pensante e autoconsciente que não quer obedecer e não obedece a esse decreto eterno e beneficiente não pode conservar e não conservará o corpo físico porque tudo aquilo que não é amor desintegra a forma. Não obstante, seja o agente de decomposição ou pensamento, a palavra, o sentimento ou o ato, intencional ou não, pois a lei age indiretamente. Pensamentos, sentimentos, palavras e atos constituem, de per se, uma certa força animada e eternamente em movimento dentro de sua própria órbita. se o homem soubesse que nunca cessa de criar por um momento sequer, perceberia que através da presença de Deus dentro de si poderia purificar suas criações maléficas e ficar livre, assim, de suas próprias limitações. Ele tece um casulo de discórdia humana ao seu redor e passa a dormir dentro dele, esquecendo-se no mínimo por algum tempo de que se pode construir esse casulo. Também pode rompê-lo usando as asas de sua alma, adoração e determinação. Ele pode transpor as trevas de sua própria criação. Passará então a viver uma vez mais no centro de seu ser, na luz e na liberdade de seu Deus interno. Entretanto, na vossa atividade e de vossa amada família, direi melhor de minha amada família, a nuvem que parecia conter tanta tristeza, mostra nessa hora o reverso e revela sua gloriosa dourada fímbria. Viestes agora para dentro do esplendor radiante de luz do qual nunca mais saireis. Na maioria das vezes, os seres humanos ignorando as maravilhosas coisas que são planejadas para eles impedem inconscientemente a aproximação deste maior bem. Foste convidado a vir aqui, não só para vos reunirdes aos que vos são caros, como também para receber instruções definitivas sobre a existência, o uso e a direção do poder imenso de Deus latente em vosso interior. Quando perceberdes como libertá-lo e governá-lo, tudo vos será possível. Vossos entes queridos usaram a luz e os raios sonoros para estabelecer comunicação convosco. Este conhecimento com seu poder servos há explicado e então sereis também capaz de empregá-los conscientemente e à vontade. Sois dotado de uma grande sensibilidade e quando esta característica é governada intencionalmente sobrevém uma consciência do imenso poder de Deus que está pronto para ser liberado a qualquer instante. Deveis permanecer aqui durante seis semanas em treinamento para depois voltar ao mundo exterior a fim de usar os ensinamentos que recebestes. Voltai a qualquer tempo porque sois agora um dos nossos. Jamais poderei exprimir por meio de palavras o que essas seis semanas significaram para mim. Tornar-me ciente de minha própria habilidade em aplicar a instrução recebida e fazer uso de tal sabedoria era coisa que me assombrava. Dentro de pouco tempo comecei a adquirir confiança em mim mesmo, o que tornou tudo muito mais fácil, o que parece tão misterioso e fora do comum para os humanos. Achei natural e normal para essa estupenda presença interna. Tive que perceber que eu era realmente filho de Deus. Como filho da fonte de todo bem, a ilimitada energia sabedoria obedecia a minha direção consciente e quando eu a dirigia, como faz um mestre, obtinha resultados imediatos. a proporção que eu ganhava confiança em minha própria capacidade no emprego da grande lei, os resultados naturalmente se tornavam cada vez mais rápidos. Ainda estou maravilhado pela perene fonte de amor e sabedoria que fluía desse grande mestre. Nós o amamos com profunda devoção, maior do que qualquer outro amor que jamais possa existir entre pai e filho, porque o laço de amor formado pela doação e compreensão espiritual é eterno e muito mais profundo do que qualquer amor gerado através da experiência humana, por mais belo e forte que possa ser. Ele sempre nos dizia, se vos transformardes numa eterna fonte de amor divino, derramando-o, onde quer que vá, vosso pensamento e sentimento tornar-vos eis um poderoso magneto de todo o bem, que tereis de pedir auxílio para distribuí-lo. A paz e a serenidade do espírito liberam uma força que obriga a mente externa à obediência. Isso deve ser exigido com autoridade. Nosso lar aqui neste vale secreto vem sendo ocupado há mais de quatro mil anos. Um dia, depois de fazer um notável discurso sobre a posse legítima de Deus, olhou fixamente para mim e sugeriu que fizéssemos um passeio. Conduziu-me para um ponto do vale, oposto ao lado pelo qual havíamos entrado. perto da parede sul e correndo paralelamente a ela, de leste para oeste, havia uma lombada, começando no chão, elevando-se a dois metros de altura, prolongando-se por cerca de seis centos metros de extensão e descendo até o chão novamente. Chegando mais perto, notei que havia um veio de quartzo branco. Mestre Eriel chegou até onde o veio tocava o solo e empurrou um pedaço frouxo com o pé. Vi que era imensamente rico em ouro. Meu amor humano pelo ouro tentou escapelar-se, mas a presença interior instantaneamente refreou. Com um sorriso, o mestre observou. Muito bem, agora tenho trabalho a realizar na Europa e devo deixar vos por enquanto. Sorriu e desapareceu imediatamente. Era a primeira vez que ele demonstrava o completo domínio que possuía e as coisas que era capaz de fazer dessa maneira. No mesmo momento, meu filho se tornou visível, exatamente no mesmo lugar que Eriel havia deixado naquele instante e riu gostosamente de minha surpresa. Mamãe e eu disse podemos levar nossos corpos aonde quer que desejemos por esse mesmo processo. Não fique surpreendido, é uma lei natural e só parece estranha e fora do comum porque ainda não estás empregando-a. Na realidade, ela não é mais extraordinária do que teria sido o telefone para os povos da Idade Média. Se eles tivessem conhecido a lei de sua construção, poderiam então tê-lo usado igualmente como nós neste século. Desde essa visita à minha família no Vale Secreto, já lá estive sete vezes. Da última vez que voltei ao mundo externo, o mestre me deu vosso endereço, o que explica meu pedido para vir diz aqui. O convite é extensivo, aqui regresseis comigo. Meu hospedeiro percebeu de repente que estivera falando por várias horas e pediu desculpas por haver abusado de minha paciência. Respondi-lhe que as experiências relatadas eram tão fascinantes e eu estivera tão intensamente interessado que o tempo deixou de existir. tão absorto me encontrava. Aceitei profundamente grato o convite de mestre Eriel para visitá-los, o que declarei francamente. Momentos depois chegava ao aposento um jovem de estatura elevada. Apresento-vos nosso irmão Fung Wei, disse meu hospedeiro introduzindo-o e ele no mais perfeito inglês respondeu. Meu irmão do coração de luz viajou muito. Meu coração palpita de êxtase e alegria. Minha alma sente vossa serenidade e radiação. Dirigindo-se ao meu anfitrior continuou. Sabendo que estáveis ocupado, vim aqui para vos servir. Será grande prazer para nós ter por companhia a nossa mesa. Disse meu amigo dirigindo-se a mim. E juntos passamos a sala de jantar. Nossa refeição foi deliciosa e quando terminamos meu amigo reatou o fio da conversa para descrever muitas de suas experiências pessoais com Ariel. Elas eram realmente notáveis. isto é falando apenas do lado humano de nossa percepção mas do ponto de vista de nossa divindade tudo era e é supremamente natural. De repente um raio de luz ou melhor um tubo de luz penetrou na sala e pelo que deduzi da conversação era o raio gêmeo de meu amigo falando num dado momento o raio dirigiu-se a mim disse o meu hospedeiro querida deixa me apresentar tio irmão a quem nosso mestre Ariel pediu que eu encontrasse eu vi seu raio gêmeo e ouvia como se ela estivesse ao nosso lado na sala esse meio de comunicação constitui uma experiência extremamente feliz e é possível condensar tanto a luz a ponto de formar um tubo no qual o som e a visão podem ser transportados era tão real como um holofote meu hospedeiro insistiu comigo para que permanecesse em sua casa até o dia de nossa partida para as montanhas partimos antes do raiar do sétimo dia após nosso encontro e foi uma das mais memoráveis experiências de minha vida até então tudo que ele me contou provou ser verdade nos mínimos detalhes nossa chegada ao vale secreto foi um acontecimento cheio de alegria e muito grande foi a nossa felicidade encontrei-me com o raio gêmeo de meu amigo e seu filho mostraram então o antigo edifício onde tantos estudantes haviam recebido o verdadeiro conhecimento das leis do ser e atingido a liberdade eterna experimentei sensação maravilhosa ao permanecer no lugar onde o grande poder de deus se encontrava por tantos séculos e do qual os mestres ascensionados haviam feito retiro para alguns dos seus trabalhos senti-me meditando nas bênçãos que haviam recebido os estudantes privilegiados por terem tido acesso àquele lugar quando mestre eriel se dirigiu a mim meu filho começou está esperto de vossa maravilhosa libertação apegai-vos a contínua aceitação de vossa própria presença mestra quem em vós habita e tereis justo motivo para grande regozijo estendeu a mão direita e o véu entre o visível e o invisível foi afastado continuo desejo que possais ver como nós que somos ascensionados a sublime e majestosa atividade do nosso mundo aqui continuamente prestamos testemunho como filhos de deus porque não existe mais dúvida temor ou imperfeição dentro de nós nunca me esquecerei da alegria e do privilégio que tive durante os dias que passei com aquele maravilhoso povo todos os dias disse Ariel assistireis ao emprego da luz e dos raios sonoros que anulam o tempo e o espaço e que a humanidade está destinada a usar em futuro próximo tão naturalmente como usa agora o telefone essa é uma das mais estupendas atividades que o indivíduo pode aprender e dirigir um raio de luz pode ser dirigido e controlado de tal modo que pode ser usado como um lápis para escrever sobre o metal ou no céu e o que é escrito permanece visível por tanto tempo quanto deseja aquele que escreve quando o estudante é bastante forte para se opor a opinião do mundo da ignorância então ele ou ela está preparado para prestar testemunho das maravilhas das atividades individuais de deus manifestadas pelos mestres ascensionados até que possa fazer isso o poder da sugestão e a radiação de dúvida e de outros perturba loão interminavelmente a tal ponto que muitas vezes abandona a busca da verdade interrupção do fluxo contínuo de instrução representa discórdia discórdia é a cunha e a maneira sutil pela qual a força sinistra dessa terra penetra na atividade externa de um estudante que se tenha resolvido viver a luz tal atividade é extremamente sutil porque é um sentimento que se insinua no discípulo antes que ele possa realmente perceber sua existência é incrivelmente persistente e seu crescimento é tão insidioso que ele não chega a compreender o que se passou até que o momentum já está a caminho este sentimento começa como uma pequena dúvida uma dúvida precisa apenas ser sentida duas ou três vezes para se transformar em confiança a desconfiança gira uma ou duas vezes no corpo emocional e se transforma em suspeita e suspeita é autodestruição lembrai-vos disso meu filho quando voltardes para o mundo externo e achareis nela uma salvaguarda que vos conduzirá através de todas as experiências da vida mantendo vos insensível à discórdia se alguém emite suspeita será também suspeitado porque cada qual tem no seu mundo exatamente aquilo que nele pôs e este decreto irrevogável e eterno existe por toda parte do universo todos os impulsos da consciência fazem viagem de volta ao ponto central que as enviou nem mesmo um átomo escapa o verdadeiro estudante da luz encará a luz manda adiante de si ver sua envolvente radiação onde quer que se mova e adora constantemente supera a dúvida o temor a suspeita e a ignorância da mente humana e conhece somente a luz esta é sua fonte seu verdadeiro eu com essas palavras de despedida eriel disse-me adeus e eu voltei para a rotina diária de minha vida externa de de despedida de de